Mú! Chegando aqui com mais um vídeo no canal galera, desta vez trazendo um guia rápido aqui de platina do jogo Astroflame Starfight, ele que é um jogo aí de nave né, aquele típico jogo de navinha de tirinho que a gente gosta aí, sei que muita gente curte esse estilo de jogo, então eu tô trazendo aqui pra vocês um guia rápido aqui, só mencionando um pouquinho sobre o game, até porque ele não tem troféu troféus perdíveis né, até porque você pode evoluir a nave, fazer upgrades e voltar em qualquer momento ali nas fases, o jogo ele tem um total de 15 fases ali, que você tem que chegar até o final pra zerar o game, então a gente tem um troféu ali de zerar o game, a gente tem os troféus colecionáveis aí de 2.500 mortes até 7.500 mortes, que são tudo troféu de ouro né, no jogo, acho que só 2.500 mortes aí é um troféu de prata, a gente tem também de ganhar a nossa primeira batalha contra um chefe, tem outros troféuzinhos de prata também, de morrer nos primeiros 15 segundos aí na fase, tem lá o acumulativo né, de recolher 10.000 recursos, que é quando você derrota alguma nave ali, você ganha lá umas bolinhas verdes, que são recursos que você vai gastar pra poder fazer os upgrades aí da nave né, tem também de morrer 3 vezes ali seguido em um chefe, e é isso, são troféus ali bem específicos, mas praticamente não tem como você perder né, jogando até o final, uma coisa ou outra ali você pode jogar um pouco mais né, provavelmente ali de derrotar 7.500 inimigos, talvez mesmo depois de você terminar o game, você ainda tem que jogar mais um pouquinho e repetir algumas fases, mas é tranquilo, você pode jogar no easy, não tem troféu de dificuldade, mas é isso, fica a recomendação aí pra vocês do Astroflame Starfight, é um jogo bem legal aí, um jogo de navinha né, essa versão aqui que eu platinei, é a versão nativa de PS5, mas ele também tem pra PS4, acredito que o jogo também é multi, tem lá no Xbox, na Steam, pra você que curte fazer as conquistas lá também, tem como, e como o jogo aí não tem né, esses troféus perdíveis e tal, não precisa fazer um guia do início ao fim, eu trouxe aqui esse guia rápido né, só comentando aí o básico do game, espero que vocês tenham curtido, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, qualquer dúvida aí, só comentar aqui, abaixo no campo de comentários aqui do vídeo, que eu tiro dúvidas aí pra vocês, e é isso, tamo junto, valeu e fui! Tchau, tchau!